Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca mãe Sou, sou adestrador, bailão do Robinção, patrão Conta pagodeu.net Olha sua tcheca quer piscar, ela não pisca não, tem que me obedecer Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Sua tcheca já tem nome, se chama Yasmin Quando eu mandar, sua tcheca vem em mim 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 Sua tcheca quer mexer Ela mexe demais Quando eu mandar, sua tcheca vai pra trás 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 Sua tcheca vai pra trás